Com a ordem de serviço assinada pelo governador Jacques Wagner, as obras serão iniciadas para a extensão de 21 quilômetros da rede de abastecimento. É uma obra esperada há mais de 20 anos e agora em mais seis meses a gente já deve estar entregando a obra. A obra já está licitada a um milhão de reais. A ampliação beneficia mais de 2.500 pessoas dos povoados de Itacarandi, Mandacaru e Volta da Serra. Hoje obtida por Carros Pipa, a água de qualidade é fundamental para a saúde dos moradores. Para as nossas crianças que estão vindo, quer dizer que já vai começar a beber água tratada de mais novo, pode ter mais saúde. A qualidade de vida, a saúde, menos remédio, menos médico, melhora tudo.